E aí Namaskar, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos para esta aula inaugural. Estamos iniciando hoje os estudos, não são os estudos oficiais, mas sim os estudos do Hatha Yoga Pradipika. Só para te situar, enquanto vamos recebendo mais visitantes, mais alunos aqui na nossa audiência pelo YouTube e também estamos abertos aqui pelo Instagram. Eu informo que esse estudo que estamos iniciando hoje é um estudo introdutório, é uma aula de hoje, inclusive é uma aula inaugural, podemos chamá-la de aula magna. Aula magna porque estamos começando um estudo que eu considero bastante importante, que é o estudo do Hatha Yoga Pradipika. E nessa aula de hoje eu vou apresentar alguns pontos que podemos considerar importantes dentro do contexto do Hatha Yoga Pradipika e apresentar mais detalhes também deste estudo. Esse estudo que eu considero, como disse, um estudo bastante importante, bastante significativo para quem estuda ou para quem se interessa pelo Yoga. Então, vou pedir para quem está aqui pelo YouTube puder confirmar que o áudio está bom, aquela velha história de sempre, né? E vou abrir aqui a minha câmera para vocês. Muito bem. Ajustando todos os detalhes aqui. Estou com dois microfones de lapela para poder transmitir tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Então é isto. Muito bem. Está ok? Está ok. Então, muito bem-vindo para esta aula de hoje. Meu nome é Jaias, sou professor e diretor do VVY School, da formação VVY, formo instrutores de Yoga pessoalmente com a minha equipe desde 2012. Então, estou há 10 anos formando instrutores de Yoga. Este ano nós vamos ter duas turmas, uma turma que já está em andamento. Começamos em março e uma segunda turma, pela primeira vez neste ano. Nós estamos iniciando duas turmas na mesma agenda, que começa agora em agosto. Então, praticamente, nesses 10 anos foram 10 turmas, mais duas, quatro... Na verdade, 16 turmas formadas, porque tiveram anos que nós tivemos dois locais. O ano de 2012, 2013. Então, nós estivemos aí já indo para a 16ª turma. Além do VVY, da formação VVY, também sou professor e diretor da Escola de Yogis, que é a escola de estudos online. E é a escola onde vai ser oferecido, vai ser realizado este estudo do Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga Pradipika, nós vamos já entrar nele, vamos falar mais detalhes sobre ele. Mas, para quem não conhece, para quem, de repente, está chegando pela primeira vez aqui no canal do YouTube ou está acompanhando pelo Instagram e, de repente, está começando os estudos do Yoga ou está querendo se aprofundar nos estudos do Yoga, Então, vale realmente ressaltar nesta aula uma apresentação, uma apresentação introdutória ao Hatha Yoga Pradipika. Perfeito? Então, vamos começar pelo próprio nome, o nome Hatha Yoga Pradipika. Porque o nome, para quem estuda um pouco dos livros e trabalha com edição de livros ou a própria função de editor de livros, você sempre pensa em algumas características que o livro vai apresentar e traz para o título, traz para o nome do livro. Isso é muito comum, e não é algo comum agora, do período dos estudos e também da produção de livros em e-book, mas, já nesse período antigo, e vale aqui já pontuar, esse livro foi escrito por volta do final do século XV, nós vamos já falar um pouco mais da questão de datas, e, nesse período, já havia esta configuração do tema com o título, e talvez até mais do que hoje em dia. Portanto, o tema do livro Hatha Yoga Pradipika vai falar justamente dos fundamentos do que conhecemos como Hatha Yoga. A palavra Pradipika significa lamparina, então nós podemos imaginar que uma lamparina, uma chama de luz, sobre o Hatha Yoga. Quer dizer, o Hatha Yoga Pradipika vai trazer luz sobre a prática do Hatha Yoga. Basicamente é isso. Só de entender o nome, nós já começamos a entender que significa, então, que o Hatha Yoga já vinha sendo desenvolvido, porque se ele vai lançar luz sobre algo, é algo que já existe. E por esse motivo mesmo que se convencionou, ninguém tem assim as datas exatas, mas se convencionou que essa obra tenha sido escrita mesmo no final do século XV. Por quê? O Hatha Yoga vai se desenvolver a partir do século VI, VII até o final do século XV. E existem outras obras. Existe o Giranda Samhita, existe o Shiva Samhita, e mais algumas outras obras também que foram compostas nesse período. A partir do século VIII, na verdade, o Hatha Yoga começa a aparecer como uma prática já comum dentro do Yoga, e especificamente dentro da cultura, da comunidade do Yoga, a partir do século VI. E vai aos poucos sendo configurado, vai sendo formatado um novo estilo, um novo padrão de práticas. Correto? E a gente vai falar sobre isso também, o que influenciou o surgimento e o desenvolvimento do Hatha Yoga nesse momento histórico. Então, ao longo do século VIII até o século XIV, e vai se estendendo até o final do século XV, nós vamos ter, então, tanto desenvolvimento teórico e também dos conceitos do Hatha Yoga, ao mesmo tempo o processo de escrita. Alguns autores, muitos deles eram sábios, eram yogis, eram pessoas envolvidas com o ensino do Yoga, a difusão do Yoga naquele momento. E Swatmarama, que é o autor do Hatha Yoga Pradipika, foi um desses mestres, foi um desses autores. É muito mais aceitável de que o Hatha Yoga Pradipika tenha sido escrito no final do século XIV. Existem várias obras mais antigas que falam sobre o período de escrita dele ter ocorrido no século XIV. E como até o século XVI é o período que o Hatha Yoga vai realmente se fixar, vai se consolidar como uma prática, como um estilo, e vai ao mesmo tempo propagar uma escola, que é a escola do Hatha Yoga, um certo conjunto de métodos, sistemas, que inclusive no próprio Hatha Yoga vai ser estruturado nos quatro capítulos dele, nós vamos ter então a consolidação histórica desse processo de desenvolvimento do Hatha Yoga. Então, se o Hatha Yoga Pradipika vai jogar uma luz Pradipika, luz, lamparina, sobre o Hatha Yoga, significa então que ele é uma obra já conclusiva. E até por esse motivo ele é considerado como uma das mais importantes obras do Hatha Yoga, desse período. Correto? Podemos considerar o Yoga Medieval. E ele vai então compor essa obra já no final da Era Medieval. Estamos já falando do final do século XV. E ele tendo escrito entre o final do século XIV e início do século XV, estamos falando, sim, já do quase início do Renascimento. E isto é um detalhe importante para se considerar dentro de uma dicotomia entre Ocidente e Oriente dentro do contexto histórico. Porque no Ocidente nós estávamos tendo desenvolvimento do que é conhecido como o Renascimento, o Humanismo. Ao passo que, na Índia, já se desenvolvia esta visão através do próprio Hatha Yoga. Quer dizer, o Hatha Yoga, dentro dos sistemas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ele vai trazer, diríamos, para um debate a questão toda do homem, do ser humano dentro do Yoga, dentro da cultura, da prática e da ciência do Yoga. Por quê? Porque antes disto, o Hatha Yoga vai se desenvolver como uma resposta às necessidades que o período já estava pedindo, exigindo. Antes do Hatha Yoga, o primeiro marco que nós vamos ter, que antecede o Hatha Yoga, é a própria publicação em pergaminhos, estamos falando aqui, três séculos antes de Cristo. Mas a produção do Yoga Sutra, por Patanjali. E no Yoga Sutra, Patanjali vai, então, estabelecer algo muito importante, que é um conjunto de conceitos, um conjunto, podemos dizer, uma teoria do conhecimento da mente humana. A teoria do conhecimento sobre a mente humana. Em termos mais acadêmicos, uma epistemologia psicológica, a epistemologia sobre a mente humana, vista sob a ótica do Yoga. É sobre isto que o Hatha Yoga, ou melhor, o Yoga Sutra vai tratar. Então, nós temos nesse ambiente, que podemos contextualizá-lo como o período clássico, do Yoga clássico, o advento de Hatha Yoga Pradipika. Ele vai demarcar, então, essa mudança entre o período clássico, que vai ser estabelecido por Patanjali, e o surgimento, então, do Hatha Yoga como o início do que seria o Yoga moderno. O Yoga moderno. E ele nasce, então, no final do período. Ele começa a se desenvolver, sim, no século VI, século VII. Ele ganha um certo renome, uma certa relevância, por volta do século VIII, e dali, então, vai ser desenvolvido. No século XII, tem muitas obras. Shiva Samhita, o próprio Guilherme Samhita, é produção literária desse período, século XII, século XIII. E, nesse sentido, o Hatha Yoga, ele vem para restabelecer, ou melhor, para estabelecer no seio, no âmago do Yoga, a primazia do homem. Aquilo que iria ocorrer no Ocidente, através das artes, através das ciências, através de toda a abordagem humanista presente no Renascimento, e o Renascimento, sabemos, foi um movimento amplamente cultural, artístico, e que iria se refletir, ao mesmo tempo, também na ciência. Mas ele vai demarcar uma mudança significativa de polo. Uma mudança de uma visão teocêntrica para a visão etnocêntrica. A visão mais do homem, agora, no centro. Quer dizer, existe uma mudança paradigmática entre ver a realidade como uma expressão divina, e passa-se, então, a ver a realidade, o mundo, como uma expressão do homem. Ora, se nós estamos falando de século VIII, e vamos pontuar o apogeu por volta do século XII, estamos falando, pelo menos, 300, 200 a 300 anos antes do Renascimento, no Ocidente. Porque o que ocorre dentro do Yoga, essa mudança do Yoga clássico de Patanjali para o Yoga moderno, no final da Idade Média, é justamente o processo que irá ocorrer no Ocidente a partir do século XIV, século XV, que é o renascimento, o renascer do homem, que, na verdade, é o homem assumir a sua posição no mundo e tentar manifestar agora a sua atuação no mundo. Quer dizer, promover no mundo a sua expressão, expressar-se no mundo. Sendo que no Hatha Yoga o que ocorre é justamente o homem se expressando através do Yoga. Quando antes, dentro de um sistema, que é o sistema do Astanga Yoga, que Patanjali vai codificar de forma mais sintética e apresentar no Yoga Sutra, e a base da tese dele no Yoga Sutra é o Astanga Yoga. E o Astanga Yoga é um sistema de Yoga original, é um sistema de Yoga que está presente nos Puranas e, especificamente, no Bhagavata Purana, uma obra védica de mais de 5 mil anos, escrita, e que ali é apresentado por Kapila, Rishi Kapila, o conhecimento do Astanga, os oito estágios, oito degraus, para o desenvolvimento humano e espiritual através do Yoga. Então, no Hatha Yoga haverá a busca e uma preservação de um conceito-chave que está presente no Yoga Sutra e que norteia o Astanga Yoga de Kapila e o Astanga Yoga de Patanjali, que é chamado Raja Yoga. Raja é considerado o Yoga real. Raja é o Yoga praticado pelos reis, pelos monarcas, pelos príncipes, pelos Rajarishis, que é um Yoga meditativo. Quando nós observamos no próprio Bhagavad Gita, no capítulo 6, Krishna apresenta o sistema de Astanga para Arjuna. E Arjuna, no final, ele diz, você está equivocado, como que eu posso praticar esse tipo de Yoga? Eu sou um general, eu atuo e estou prestes a ter que entrar numa batalha. Você quer que eu pratique Yoga? É inviável para mim, Krishna. Esse sistema que você está me apresentando para controlar a mente é inviável. E então Krishna explica uma outra forma de entender. Ele vai dizer que, simplesmente, a disciplina contínua ou diária, a prática contínua e o desapego é a essência do Yoga, Astanga Yoga. Prática contínua e desapego. E na prática contínua, desapegada, nós vamos ter a essência de Raja Yoga. Quer dizer, não é meramente a prática física, é a prática muito mais voltada às funções cognitivas, à mente e também intelectivas, de Budi, Budi Yoga. E que foi falado por Krishna no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Então, o que nós observamos como uma marca mais significativa do Astanga Yoga e mesmo do Hatha Yoga, ou melhor, do Astanga Yoga de Patanjali, é o trabalho da prática no desenvolvimento das faculdades mentais. Por isso mesmo, é uma epistemologia da mente humana. É a teoria do conhecimento sobre a mente humana dada pelo Yoga. No Astanga Yoga ou no Yoga Sutra, de Patanjali. Está bem? Portanto, o que nós temos nesse período clássico é a predominância do processo meditativo. E os Yogis, eles tinham uma predominância maior pela prática das atividades visando o controle sensorial, visando o controle da mente e assim dominar os sentidos para poder se conectar, para poder se integrar na presença do Paramatma, que é a grande busca de todos os Yogis dentro do sistema do Astanga, que é a busca de Deus dentro do próprio coração. isso é o que vai sistematizar e vai sintetizar o processo de Yoga. O processo de Yoga não é meramente fazer ginástica, não é meramente fazer acrobacias, contorcionismos, e também não é para desenvolver habilidades sobre-humanas, sobrenaturais, nada disto. Todo sistema de Yoga original, e podemos dizer que os sistemas de Yoga que vieram até o século XXI, em todos eles existe um gene, existe uma essência que pode ser ativada dentro desse processo original e ajudar o praticante a resgatar a sua consciência original em comunhão, em contato, em integração com o Ser Supremo, presente no âmago da consciência, dentro do coração de cada ser vivo. Este é o grande fator que perpetua a prática do Yoga até os dias atuais. mesmo que tenha ocorrido após a Idade Média, o surgimento do Hatha Yoga, inclusive vai demarcar isto, como nós vamos estudar ainda, ele vai instaurar uma mudança do paradigma, como eu falei. Agora, a busca não é mais realizar a expressão de Deus no mundo, mas é tornar o homem capaz de se expressar no mundo. E o homem, então, vai ganhar essa possibilidade de expressão sua no mundo através do Yoga. E esse desenvolvimento vai se intensificar com a ênfase do corpo. Ocorre uma mudança comportamental por volta do século 4, 5, 6, depois de Cristo, em que as sociedades já pré-medievais na Europa, ou melhor, na Índia, ela começa a demonstrar uma necessidade diferente. Claro que o contexto ocidental, principalmente o contexto europeu, para o contexto especificamente da Índia, era muito diferente, mesmo em termos de dominação cultural ou religiosa. muito diferente, política também. Mas uma questão essencial em tudo isto é que o ser humano não está, a sua natureza essencial não é vinculada a toda esta turbulência externa, cultural, social, política, étnica, geográfica, porque o ser humano é na verdade uma expressão de algo maior, expressão do ser, da alma. Então havia já nesse momento da história uma nova necessidade sendo expressa através da alma, que era justamente essa mudança de paradigmas que nós temos com o advento de Jesus Cristo mesmo. Onde nós passamos para uma mudança, se você pega a história de 5 mil anos ou de 3 mil anos antes de Cristo, o início de Caliúga é marcado por grandes batalhas e nós vamos ter todo um período de grande barbárie, que não acabou ainda, mas era muito mais brutal a luta entre impérios, como nós vamos ver quando chega no apogeu do Império Romano e a dominação do Império Romano por grande parte do que hoje é conhecido como a Europa e por volta do século 6, 7, 8 na Índia você vai ter essa mudança, uma mudança agora diríamos ontológica, o ser que está se manifestando através do homem começa a buscar por outras bases de referência. não que ele vá negar a Deus, vai demorar ainda alguns séculos até chegar Nietzsche e falar o grande equívoco filosófico dele, Deus está morto, mas existe uma mudança, o homem começa a ver a necessidade de ele estar e fazer no mundo algo mais significativo do que meramente ser escravo, isso no contexto da Índia, do que a gente conhece hoje com o território indiano e então essa mudança naturalmente ela vai começar a ser expressa também no yoga ao mesmo tempo nós temos nós estamos falando aqui netidamente sobre esta linhagem do hatha yoga mas temos que entender que antes do hatha yoga e paralelo ainda ao yoga clássico nós temos o desenvolvimento do tantra yoga e o tantra yoga ele começa a se desenvolver também no continente da Índia antiga Índia Bharata Vars quando inicia Kaliuga os reis que assumiriam os reinados ali no território indiano eles já não teriam mais a mesma índole as mesmas virtudes os mesmos valores que o último rei santo que é considerado Parikshit Maharaj Parikshit foi o grande rei dessa transição de eras do Ápara para Kali que é a atual era e Kaliuga as virtudes começam a se corroer começam a se deteriorar e principalmente nos líderes sim líderes políticos já são na verdade é um processo de degeneração do valor humano de séculos e séculos não é algo não é um fenômeno somente do século 20 não então descartem questões políticas modernas pós-modernas atuais vamos falar aqui de questões mais profundas Parikshit Maharaj quando ele morre o sucessor dele já teria menos influência e isso causa uma mudança a nível social na Índia aqueles brâmanas sacerdotes e muitos deles também tinham a propensão iógica busca pelo processo do yoga e todos na verdade tinham uma prática de yoga como hoje de repente muitos fazem academia você vai numa academia você vai encontrar advogados médicos empresários profissionais liberais você vai encontrar funcionário público vai encontrar enfim artistas músicos de tudo não é assim indo para uma academia balhar no período antigo nessa época vamos remontar aqui a aproximadamente 5 mil anos a academia era prática de yoga meditação certo e então eles se reuniam para meditar se reuniam para praticar yoga isso era natural e ao observarem que os reis eles já não estavam mais sendo reis autênticos fidedignos o que acontece eles por uma natureza própria de independência autenticidade e integridade moral eles não se submetem mais aos reis e eles passam então a viver de forma nômade em meio às florestas como sempre foi o processo da yoga eles então não se submetem mais às ordens de alguma autoridade monárquica política ou militar e assim eles então assumem uma autonomia os yogis assumem uma grande autonomia nesse período inicial de Kali Yuga 5 mil anos atrás e dentro desse processo eles vão começando a desenvolver algumas práticas alguns elementos paralelos aos processos originais védicos eles irão sim beber desses escritos desses documentos dessas escrituras importantes dos Vedas que falam sobre os rituais os processos todos ligados ao desenvolvimento tântrico mas eles vão aperfeiçoar isto de uma forma menos sacerdotal porque o tantra yoga ele nasce basicamente do que nós conhecemos como pancharatrika que é o sistema de tantra baseado num processo de autorrealização transcendental metafísica e então eles passam a desenvolver algumas práticas alguns métodos que não tem nada a ver também com tantra yoga que nós temos hoje que isso tudo é deterioração perversão e delírios não tem nada a ver e eles vão então se aprimorando dentro de uma visão mais voltada à adoração a Shiva sendo que o pancharatria o tantra original é a adoração a Vishnu isso tem uma mudança bastante significativa em todo o processo tântrico e ao desenvolver esse processo Shaivista ou Shaivico de adoração a Shiva o processo do tantra começa a se popularizar começa a se difundir de forma bastante intensa principalmente pelo norte da Índia e isso vai assumindo diferentes regiões diferentes pontos ao norte da Índia e depois claro se espalha por várias outras aldeias regiões mais ao sul mas ao norte da Índia ele chega até a região que hoje conhecemos como Cachimira e nesse mesmo período começa-se já tendo corrido pelo menos em torno de quase dois mil anos nós vamos ter esse processo lento nós vamos ter o advento então de Buda isto com mais alguns séculos vou correr aqui porque senão a história ela é lenta e nós estamos falando de dezenas de anos nem de centenas estamos falando de mil e mil e mil anos ocorre então uma fusão o budismo que começa a se estabelecer também na região da Cachimira começa a se confluir com o shivaísmo tântrico e aí nós vamos ter o desenvolvimento e isso existe até hoje essa linhagem bastante importante do tantrismo que é o shivaísmo tântrico da Cachimira uma linha que passa junto dessa escola tântrica com influência budista é que vai popularizar a cultura por volta do século VI na Índia e começará a ser cultivado será praticado trazido para o contexto prático do yoga pelos nat que são diríamos os progenitores do Hatha Yoga nós vamos ter então alguns nomes ali importantes como Matsendranath que inclusive existe toda uma mítica sobre ele esse mestre de yoga que é conhecida a história é um dado para alguns também até folclórico mas o fato é que ele ele é uma encarnação de um peixe Matsendranath e esse peixe foi o peixe que miticamente ouviu shiva ensinando parvati sobre a ciência do yoga e ele ensinando a ciência do yoga para parvati esse peixe que estava próximo deles ouvia essa história e ele então reencarna como Matsendranath e essa raiz nat vai dar origem a seita dos natas ou nats que são os yogues os primórdios os progenitores do que a gente entende como hatha yoga então falar os hatha yoga é uma coisa um pouco popularesca o termo correto seria os nats os nats eram os praticantes originais do hatha yoga nesse período não existe uma data exata como eu falei mas a partir do século 6 até por volta do século final do século 15 aliás início do século 15 é que você vai ter o desenvolvimento dessas visões revisões e aprimoramentos dos conceitos dados como hatha yoga portanto esse momento aí de século 6 o budismo e essa abordagem mais tântrica do budismo vai influenciar o surgimento do hatha yoga e vai influenciar de forma diríamos positiva porque ele vai trazer uma visão agora que iria contribuir para o processo futuro o processo do yoga na modernidade e como eu falei antes iria conciliar então em momentos quase que precedente o surgimento do humanismo no ocidente então podemos ver o hatha yoga numa ótica oriental numa ótica indiana como uma proto visão humanística ou um processo de proto humanismo aquilo que antecede um processo histórico que viria no ocidente a florar como humanismo e isso é interessante porque existe também na Índia nesse mesmo período do desenvolvimento do hatha yoga um florescimento muito significativo em relação à cultura e às artes na Índia mas nós não vamos entrar nesse detalhe porque seria um estudo bem amplo à parte mas só para entender que existe essa correlação histórica certo Gorakshanath vai ser um discípulo de Matsendranath ambos terão obras escritas também e Swatmarama que é o autor do hatha yoga paradípica ele vai ser então um discípulo desses mestres quer dizer ele faz parte da linhagem da seita chamada Nats certo desenvolvida criada por Matsendranath como eu disse Matsendranath miticamente é considerado o peixe Matsya é peixe que ouviu Shiva ensinando a ciência do yoga para sua consorte sua porção feminina conhecida como Parvati e nesse detalhe nós podemos observar que há um certo não diria um erotismo mas há um certo contorno que leva para uma visão mais shivaísta mesmo shivaísta não tem outro termo porque o shivaísmo ele está muito atrelado a um modo da natureza um modo qualitativo da natureza que é o modo qualitativo da do inebriamento e também da embriaguez não da embriaguez alcoólica mas da embriaguez da do estado onírico do estado mais do vislumbre não é do estado mais sonhador nesses aspectos e isto dá margem para que o tantra seja então absorvido dentro do rata yoga esta abordagem mais sensual num primeiro momento e é justamente esse aspecto mais sensual que irá ficar mais evidente no rata yoga posterior o posterior nós vamos dizer agora já por volta do século 18 quando começa a se desenvolver um novo florescimento da escola de yoga na índia e eles irão resgatar aquilo que esse outro momento da sociedade agora está buscando século 18 nós podemos contextualizar já como um processo bastante caótico na índia no ocidente nós estamos em plena revolução industrial muitas mudanças sociais muitas mudanças culturais muitas mudanças até mesmo geopolíticas territoriais Napoleão então tudo isto cria também vem uma nova um revisionamento do yoga e quando se busca esse revisionamento do yoga e traz o rata yoga para o século 18 o contexto pede justamente aquilo que está mais à tona e o que estava mais à tona na ótica do século 18 era justamente o aspecto da sensualidade do rata yoga agora tem um motivo por trás isto esse motivo não é meramente porque o povo queria era uma forma de popularizar era apenas uma necessidade ontológica humana ou era porque os seres humanos estavam perdendo o seu elo com Deus então agora a coisa vai ficar muito mais carnal não não é somente isto nesse mesmo período do século 18 nós temos uma grande atuação da Inglaterra também da Alemanha e outros países em menos proporção ou menor proporção chamado Companhia das Índias e a Companhia das Índias foi muito importante no aspecto de alterar a lente que nós teríamos sobre a Índia sobre o yoga sobre toda a literatura antiga da Índia e por isso a Companhia das Índias deve ser revisionada também para a gente entender o quanto que esse processo de aculturação sobre o conhecimento védico executado pelos países das Companhias das Índias e encabeçado principalmente pela coroa britânica do período de século 18 século 19 principalmente nesses anos nesses dois séculos mas começa já a partir do século 17 faz por um método bastante político colonizador uma alteração de tudo que estava sendo explorado em termos de cultura em termos de conhecimento em termos de filosofia em termos também de ciência que o yoga apresenta e passa por todo um crivo vamos dizer como um um sistema de censura uma revisão de todo o conhecimento que estava sendo explorado da Índia passa por um processo de revisão e censura para como esse conhecimento vai ser transmitido para o ocidente isto é o que ocorre e por esse motivo sabendo da necessidade que haveria de controlar determinadas propensões humanas eles observaram a frágil a frágil capacidade humana de lidar com os aspectos mais sensuais então o fato do Hatha Yoga vir para o ocidente com todo esse apelo corpóreo esse apelo mais hedonista e que vai agora no final do século XX ao longo do século XX na verdade e principalmente já no início do século XXI extrapolar as possibilidades imaginadas do que o Yoga é quer dizer você vai ter toda uma uma apelação para o lado mais já nem mais sensualidade já vai para um campo bastante decadente mesmo não é mas não é um processo natural do Yoga é um processo de produção quase que uma engenharia mesmo feita por determinados órgãos instituições e até mesmo escolas instituições ligadas ao Yoga que geraram isto e nós não vamos falar nomes agora porque não vem o caso no curso a gente vai estudar e vamos ter que pontuar algumas personalidades nesse contexto todo para ficar mais claro já que é um estudo dirigido nós vamos dirigir de tal forma com que vocês possam realmente adentrar no problema que é o Hatha Yoga ou o problema que existe no Yoga porque existe e esse problema ele nasce lá atrás no próprio advento do Hatha Yoga porém o que é importante de ressaltar especificamente no Hatha Pradipika e aí voltamos no nome porque o termo original ou o nome original da obra é Hatha Pradipika o Yoga foi colocado depois posteriormente mas a obra original é chamada de Hatha Pradipika a luz sobre o Hatha e o Hatha tem uma terminologia importante o nome Hatha significa são duas palavras Hatha Hatha está ligado às duas polaridades dos Nades não sei se todos que estão aqui conhecem os termos mas Nades são os canais vitais do sistema sutil do corpo o Hatha Yoga assim como Leonardo Da Vinci vai dissecar corpos para estudar as veias nervos o sistema circulatório os órgãos todos da anatomia humana o Hatha Yoga ele vai se valer muito do que já havia sido relatado em obras anteriores como por exemplo no Kata Upanishad no Suetas Vatar Upanishad no Keno Upanishad no Taitíria Upanishad principalmente Setsvatare e Taitíria Upanishad onde temos mais composições sobre o que é o sistema sutil a anatomia sutil dentro do Yoga então eles irão explorar isto quer dizer agora o aspecto já não está tanto no aspecto metafísico da prática do Yoga no processo de buscar a divindade buscar a Deus o processo agora está em explorar o corpo humano explorar as capacidades humanas as capacidades físicas do corpo é natural que isto já existia no passado os Yogas dominavam o autocontrole físico sensorial emocional psíquico energético todos os diferentes aspectos do corpo eram do domínio do Yoga porém agora eles querem realmente explorar isto a nível mais mecânico físico entender como que o corpo funciona já que esses relatos estavam presentes nas obras antigas nos Upanishads que eu citei mas eles tinham o interesse agora de aprimorar essas capacidades então dentro dessa visão vai ter o desenvolvimento de forma bastante precisa dos conceitos da anatomia sutil e aí nós vamos ver chakras nós vamos ver a teoria toda voltada aos sistemas dos nades que são os canais os prana coxas as camadas de vitalidade do corpo ou as camadas de consciência do ser e aí nós vamos ter o conceito básico que está nos nades que é onde se estruturam os chakras os nades são canais e nós vamos ter três canais principais chuchumina ida e pingala ida se refere a ra pingala se refere a ta ra é a narina direita ta a narina esquerda ra narina direita se refere a capacidade de potência do sol ta narina esquerda está relacionado a lua então são dois polos as polaridades lua e sol as polaridades masculino e feminino as polaridades dia e noite as polaridades do bem e do mal e é basicamente isto que vai estruturar toda a psicologia dentro do rata yoga as polaridades e o próprio Jung vai também na psicologia moderna vai se debruçar sobre essas teorias tanto que a questão toda do Jung está baseada nos polos nessa luta entre os polos portanto a ideia central dentro do rata yoga pradipika é trabalhar essas polaridades essas potências que estão presentes e disponíveis dentro do ser humano e para o contexto contemporâneo o mais relevante disso tudo é naturalmente o cérebro humano o cérebro dividido em dois hemisférios direito e esquerdo o aspecto rata sol na arena direita está ligado ao hemisfério esquerdo do cérebro as funções mais racionais enquanto que o rata está ligado ao hemisfério direito mais intuitivo criativo então nesse aspecto o rata yoga ele vai sistematizar todo um método toda uma ciência voltada ao desenvolvimento de um equilíbrio do homem já não tem mais a a total o total vínculo do equilíbrio humano através do seu equilíbrio com Deus devido ao processo mesmo civilizatório vai ocorrer uma necessidade do homem estabelecer o equilíbrio também entre o próprio homem e essa necessidade do equilíbrio do homem com o humano exige naturalmente que o homem encontre o equilíbrio em si em seu corpo em sua mente em seus sentimentos em suas emoções portanto a origem do rata yoga é uma origem ou uma finalidade presente nela um propósito definido como beneficiar o homem num equilíbrio dos seus polos dos seus hemisférios cerebrais das suas potencialidades das suas intensas naturezas masculina e feminina para a partir desse equilíbrio ocorrer então a sua possibilidade de se conectar com Deus é basicamente isso que temos como uma tese no rata yoga paradípica o que então altera tudo que nós entendemos de rata yoga claro que existe muita propagação do rata yoga como sendo a melhor prática do yoga mas quando ela está pautada realmente nos princípios presentes no rata yoga paradípica e não da forma quando ela chegou para nós porque o rata yoga que chegou para nós no ocidente no século XX ele vai ser o desenvolvimento do que eu falei a pouco do desenvolvimento apresentado a partir do século XVIII e século XIX o rata yoga vai se popularizar intensamente nas ruas da Índia Mumbai Delhi são grandes é também Calcutá mas são grandes centros urbanos onde você pode imaginar centenas e centenas de praças da Sé de São Paulo e o que vai ocorrer nessas praças da Sé você vai ter apresentações de pessoas fazendo as suas habilidades sobre o corpo os famosos faquires os faquires são justamente um processo cultural social da época 18 19 dos séculos na Índia em que você vê uma possibilidade de diluir as capacidades que o rata yoga disponibilizou para o ser humano através de processos de banalização processos de espetáculo chamar a atenção e toda essa atenção voltada para uma supremacia eu tenho mais habilidades sobre-humanas do que você e o que nós vemos no século 21 é basicamente isto quem tem mais seguidores quem tem mais capacidade de atenção quem tem mais isto e mais aquilo então todo esse processo foi sendo construído de tal forma como que nós cultivássemos hoje no ocidente o yoga que era praticado nas praças por faquires eu sei que pode chocar um pouco principalmente para quem já é praticante de yoga para quem já já conhece um pouco do yoga e de repente pode até ter o yoga como uma religião e de repente agora vai se frustrar um pouco porque o yoga não é seita e infelizmente boa parte do que tem de yoga no ocidente e também na Índia não vamos salvar a Índia assim do seu próprio pecado mas a verdade é que mesmo na Índia existem mais xalatões e pós-faquires do que no próprio Brasil no próprio ocidente também então o que eu quero ressaltar antes da aula de hoje que é uma aula de apresentação do estudo do Hatha Yoga Pradipika é que o Hatha Yoga Pradipika ele preserva um princípio essencial do yoga como eu falei do próprio Yoga Sutra ele tem ali um foco um viés interno que é o sistema ou um processo de yoga chamado Raja Yoga que é o yoga meditativo o próprio capítulo 6 do Bhagavad Gita ele tem algumas traduções mas um dos termos traduzidos para o próprio capítulo é como Raja Yoga o capítulo do yoga meditativo a meditação Dhyana Yoga também certo? então quer dizer o Astanga Yoga tem um processo interno de prática que é chamado Raja Yoga e Svath Marama na produção do Hatha Yoga Pradipika ele visa preservar esse sistema esse processo prático do Raja Yoga dentro do Raja Yoga nós vamos falar mais sobre isso na próxima terça-feira nós vamos comentar mais detalhes sobre esse aspecto dessa linha mestra que existe dentro do Raja Yoga e que é nisto que repousa o verdadeiro processo prático do Raja Yoga e não o Raja Yoga popularizado entre chamadores de atenção nas feiras livres pelas praças da Índia no século XIX que aquilo não é Yoga é trabalho de fakir para quem assistia Sino Santos nas décadas de 80 início dos anos 90 sabia ali tem um show de calor né aquele era o tipo de Yoga que se praticava na Índia no final do século XIX e que foi vendido para o Ocidente foi vendida essa ideia esse é o Yoga mas tem um detalhe vou dar uma uma extensãozinha a mais de alguns minutos sobre esse ponto que no Ocidente quando chega o Yoga por volta do século dos anos 30 o que se observou a Primeira Guerra Mundial tinha criado uma certa demanda de homens fortes né então se popularizou a visão de que era necessário você ter um corpo esbelto um corpo forte um corpo trabalhado Estados Unidos mesmo na Europa Inglaterra Alemanha você vai ter ali o surgimento do fisiculturismo não bem o surgimento mas a popularização uma intensidade bastante significativa por volta dessas décadas décadas de 20 até década de 40 e agora você imagina fazendo toda essa relação dos faquires a exportação ou melhor a importação do Yoga dessa cultura por vias de um sistema que era herdado da Companhia das Índias e que por esse mesmo motivo estávamos importando uma cultura dos faquires e não a verdadeira cultura do Yoga e quando ela vem como cultura ela já vem como um culto ao Yoga e aí sim nós vamos ter no século XX o florescimento principalmente na década de 60 do Yoga como uma religião porque agora o Yoga se torna um culto e tudo que é ligado à cultura a gente tem que tomar cuidado porque a cultura só indica em cultuar algo mas aí o que nós vamos ter naturalmente uma reivindicação quase olha nós não queremos nada disso ligado ao Raja Yoga essa coisa da prática meditativa não nos interessa esse aspecto filosófico do Yoga é menos importante o que nós queremos é o Yoga que vai nos deixar fortes o que importa para nós no ocidente é o Yoga que faz o corpo ficar bonito é uma ginástica de indianos fisiculturismo by India era isso que se desenvolvia que se distribuía que se difundia das décadas de 20 à década de 40 e claro depois da década de 50 nós começamos a ter já a vinda de outros mestres que aí já é uma outra conotação a Yengar Patabijóis um pouco depois temos outros nomes que já vão dar uma outra conotação ao Yoga que já é o Yoga do século 21 mas não deixa de ter os seus vínculos com o Yoga do século 20 mas é um outro ponto que nós não vamos tratar nesse estudo especificamente isso aí faz parte já dos ensaios que eu tenho escrito e disponibilizado no site do VVY School os ensaios críticos de Yoga mas então o ponto central para esta aula para entrar já no ponto final e na conclusão dessa exposição de hoje é ressaltar para você que o Hatha Yoga ele traz uma essência e essa essência é de permitir como eu falei essa combinação de um equilíbrio entre Hatha as nossas polaridades para através desse equilíbrio estarmos com a mente equânime e aí sim podermos meditar Raja Yoga meditar na causa suprema meditar no ser absoluto portanto o Hatha Yoga Pratípica foi escrito por Swatmarama no final do século 14 e meados início do século 15 com o objetivo de preparar o homem moderno para o seu aprimoramento espiritual em Raja Yoga então não foi nada ao acaso a produção a criação do Hatha Yoga Pratípica foi justamente para dar ao homem moderno o homem que viria depois do século 16 condições de ele lidar com todas as adversidades que iriam se desenvolver ao longo desses séculos até o século 21 temos que pensar o seguinte esses grandes Yogis eles eram visionários a gente se impressiona hoje com Elon Musk esses personagens aí de ficção de ficção e comédia mas nós estamos falando de Yogis esses Yogis tinham visão eles eram visionários eles sabiam realmente o que era necessário estabelecer não para o período deles mas para 300 400 500 mil anos depois foi assim no Bhagavad Gita foi assim nos Puranas foi assim no Yoga Sutra foi assim no Hatha Yoga Pratípica e isso está bem claro logo nos primeiros versos do Hatha Yoga no capítulo 1 os três primeiros versos Swatmarama ele já deixa claro isto o objetivo do Hatha Yoga Pratípica é possibilitar ao praticante a prática de Raja Yoga a prática da meditação porque era notório que nós teríamos uma demanda uma busca cada vez maior por esse apelo corpóreo por esse apelo físico e ele ciente disto ele dá ao processo histórico do Yoga a dimensão física do corpo para a prática como eu falei um proto-humanismo então ele teorizou os meios pelos quais o corpo poderia ser utilizado de forma humana de forma contemporânea para que a alma pudesse ter através do Yoga que viria se desenvolver na modernidade ainda o seu elo de conexão com a meditação o campo metafísico a transcendência ou seja a sua autorrealização plena em outras palavras o que eu estou querendo dizer é que nós vamos ter a partir da publicação e da difusão do Hatha Yoga paradípica uma bifurcação um Hatha Yoga popularesco vinda dos fakires e nós vamos ter um Hatha Yoga quase que perdido e que visa resgatar a a ciência do Yoga Sutra só lembrando que o Yoga Sutra ele não traz técnicas já o Hatha Yoga paradípica ele traz as técnicas então são as técnicas para você acessar a essência do Hatha Yoga a essência do Hatha Yoga paradípica é baseado em técnicas para você acessar a essência do Yoga Sutra e Patanjali essa seria a função essa seria a estrutura teórica do Hatha Yoga paradípica e só para finalizar depois eu vejo que tem dúvidas aqui de vocês mas para finalizar nós vamos ter então o Hatha Yoga paradípica dividido em quatro capítulos ele vai fazer a descrição técnica e teórica no caso esotérica esotérico não o esoterismo banal que nós temos também externo mas o esoterismo de um processo diríamos de um ritualismo interior da prática então tem ali o capítulo 1 que fala sobre os asanas ele vai inclusive descrever dezenas dos asanas mais importantes capítulo 2 são as técnicas respiratórias os pranayamas capítulo 3 vai abordar sobre os mudras que são os sistemas de gestos que você faz para trabalhar os centros energéticos do corpo e o último capítulo 4 vai falar sobre samadhi o processo de desenvolvimento da contemplação pura e samadhi é a conclusão que Patanjali oferece dentro do astanga yoga descrito no yoga sutra então ali nós temos uma confluência para onde o yoga sutra nos projeta para determinado ponto da realização do samadhi em caivalha para onde o rata yoga pradipika nos direciona para o samadhi proposto dentro do yoga sutra ou seja o rata yoga pradipika é um livro uma obra que tem a finalidade de colocar o praticante contemporâneo ainda em contato com a essência do yoga clássico como sabemos Patanjali no yoga sutra ele vai nos conectar com a tradição ainda anterior a tradição védica do yoga o que então justifica ser o rata yoga pradipika uma obra essencial para ser compreendida e colocada em prática no momento histórico que nós vivemos no momento em que nós vemos o yoga cada vez mais se diluir se fragmentar e se desvalorizar é o momento de estudar e entender o que esta luz este pradipika lançou no final da idade média para que pudéssemos ainda hoje acessar este brilho este feixe de luz desta lamparina que é pradipika a luz lançada sobre o rata yoga lançada sobre as polaridades yin e yang positivo negativo masculino feminino consciente inconsciente do ser humano ao mesmo tempo o humano e o divino que se expressa através da expressão humana tendo sido o rata yoga é um protótipo ou um proto-humanismo que efervenceu no ocidente é isto vamos ver aqui pelo instagram se alguém tiver algum comentário quiser deixar alguma dúvida é só colocar aí tá bom aqui no youtube nós estamos com alguns comentários leandro namaskar leandro o naiu duque também está aqui não sei mais quem tem algumas pessoas depois vocês me dizem de onde vocês são sei que o naiu duque aqui é de são paulo grande são paulo praia grande praia grande é uma região bacana linda hein leandro namaskar boa noite muito obrigado pela aula já vi em muitas aulas os caminhos do yoga serem apresentados como karma diana bhakti e raja yoga depois comecei a buscar me aprofundar vi mais que vi mais o uso do que temos diana para se referir à meditação esta associação existe porque o raja yoga é mais meditativo então na verdade o raja yoga é uma outra terminologia mas se refere à meditação o que se convencionou como diana é porque vem já da tradição boa noite sérgio bem vindo grato o diana vem da tradição do astanga nós temos ali o degrau que é o degrau penúltimo o sétimo degrau diana samadhi e nós vamos ter no raja yoga raja yoga está mais presente no próprio bhagavad-gita no bhagavad-gita que é no bhagavad-gita que nós temos o o conceito de raja yoga presente certo é no bhagavad-gita que nós vamos ver então quando Krishna fala inclusive ele fala raja vidya raja guryan é o conhecimento é a educação mais elevada ele coloca raja como raja vidya o rei de todo conhecimento o rei de toda a educação e quando ele coloca raja yoga ele está falando do yoga mais elevado e qual é o yoga mais elevado é o yoga meditativo tá então seria mais em termos esse é um aspecto do que nós vamos estudar é o termo semântico mas se referem a meditação um termo meditativo dentro do yoga sutra de patanjali vindo do astanga yoga de kapila é dhyana e no bhagavad-gita Krishna apresenta a meditação com o termo raja tá mas é a mesma a mesma característica tá bom muito bem mais alguma dúvida coloquem aí é bom que vocês comentem aí coloquem qualquer coisa falem de onde vocês são coloquem aí de qual cidade vocês estão falando pra eu saber melhor também de onde com quem estou comentando na próxima terça-feira nós vamos ver um outro mais uma outra abordagem aqui do 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 hatha yoga aí nós vamos entrar é nos capítulos vamos falar um pouco mais dos capítulos vamos comentar mais alguns detalhes também desse aspecto dessa da linhagem né dos nats como que ela se desenvolveu chegou até esse até essas configurações que nós temos tá bom Felipe Cardoso de Blumenau maravilha Sérgio Fundão Espírito Santo olha que maravilha o Leandro de São Paulo não sei se aqui é o Leandro do VVY da formação Praia Grande Blumenau Fundão Fabiola satisfação você aqui também Fabiola Fabiola de São Paulo certo fico feliz aí com a presença de vocês aí nós vamos ver mais detalhes sobre os capítulos vamos ver um pouco mais sobre as linhagens que deram origem ao hatha yoga e vamos ver também algumas características técnicas de como que nós podemos já desenvolver né algumas habilidades desta desta visão do hatha yoga para o período que nós vivemos Carla Bellini de Porto Alegre Fabiola de São Paulo Leandro sim de São Paulo legal é o Leandro Leandro Chimenez passou o Leandro que não tinha reconhecido muito bom muito bom eu gosto de saber quem está aí porque às vezes não aparece comentários eu não sei quem está ao vivo é bom vocês falarem de onde são Carla Bellini a primeira vez que você está aqui Carla não conhecia pelo menos por nome não estava lembrado que legal fico feliz aí com a presença de pessoas novas eu sei Sérgio Sérgio de Vrajabume me lembra professor Sérgio grande satisfação sempre presente conosco aqui então é isto esta aula ela vai ficar aqui para vocês no Youtube nós vamos apenas fazer um download para editar o conteúdo editar algumas partes dele desse vídeo para poder deixar na escola de Yogis para os alunos que forem fazer o estudo dentro da escola de Yogis então esta aula fica aqui para vocês não vai ficar por um período limitado tá bom então compartilhem com mais pessoas de repente aquele amigo do trabalho que você não vê a hora de ele começar a fazer Yoga para ficar mais calmo tranquilo vencer de repente algumas dificuldades que ele tenha compartilhem tá bom e na próxima semana na próxima terça nós vamos então nos encontrarmos aqui novamente e vai ser nesse mês horário às 20 horas estaremos aqui ao vivo pelo Youtube pelo Instagram quem está no Instagram ainda depois pode vir para o Youtube vai ficar o vídeo aqui disponível tá bom comentem digam o que vocês acharam quem for assistir a gravação depois também deixem nos comentários qualquer dúvida e nós nos encontramos em breve tá bom então se não tem nenhuma dúvida mais eu agradeço imensamente sua presença sua atenção espero ter contribuído aí para o seu conhecimento em relação ao Yoga e estamos apenas começando esse estudo do Hatha Yoga Predipika se você quer já garantir a sua presença nesse estudo completo aqui no link da descrição nós temos o link para você acessar e conhecer mais sobre a Escola de Yogis onde você tem uma mensalidade ínfima para acessar inúmeros cursos este é um estudo que está começando agora nós vamos concluí-lo no final de setembro o estudo do Hatha Yoga Predipika e vai ficar exclusivo para os alunos da Escola de Yogis então apenas algumas aulas de resumo que nós vamos fazer aqui pelo Youtube ao vivo abertas mas as aulas mesmo estarão dentro da Escola de Yogis então considere isto se acha interessante vamos estudar a fundo essa obra na Escola de Yogis aprendizado para a vida real gratidão de coração fico à disposição e nos veremos em breve para mais uma aula Namaskar e nos veremos